Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Gunnar Correia aqui, você é muito mais do que bem-vindo a Satellasoft e hoje nós vamos fazer a nossa mensagem ali de erro, a nossa mensagem de problema do nosso formulário, beleza? Então, antes da gente continuar, já se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho das notificações para receber todas as atualizações dessa série, de outras, de cursos, de tudo que a gente publicar por aqui e claro também, deixa aquele seu like que ajuda muito, vocês não tem ideia de quanto um like é importante tanto para a gente entender se está legal ou não, quanto para o YouTube recomendar isso para outras pessoas um vídeo que tem um, dois likes, não serve para muita coisa, né? Então, ajuda a gente também que a gente está ajudando vocês Então, depois da vinheta, a gente começa Pessoal, aqui então nós temos uma mensagem, um porquinho feia, né? Então, se eu colocar alguma coisa inválida e mando para lá, a gente cai nessa formulário inválida É um pouquinho feio essa página, né? Eu queria que caísse numa coisa mais bonitinha, algo assim, né? Novo produto, algo mais elegante, né? Inclusive, esse novo produto, ele está me incomodando porque ele não tem um espaçamento no topo Então, aqui faltou um espaçamento no topo Deixa eu só ver uma coisa, pessoal, aqui em Portals, Body A gente está usando Bootstrapping, beleza? E eu vou colocar aqui, então, um MT5, tá? Margin Top 5 Em produto O que não funcionou Deixa eu só ver o porquê Vou colocar aqui um BR Em novo produto Opa, colocando no lugar errado É aqui em novo, ó Então, a gente tem aqui em cima Um MT5 Margin Top 5 Beleza, desgrudou Eu quero colocar minha mensagem dentro de uma tela como essa Então, como que faz para a gente fazer isso? Eu vou copiar essa aqui tudinho Tá? Essa página todinha aqui Posso fechar elas Não me importa isso aqui agora Eu simplesmente, pessoal O que eu vou fazer aqui, ó Eu vou Dentro de Partals aqui, olha Eu vou criar uma chamada de Message Message.twig.php Então, mensagem Aqui vai ser o seguinte Nós não vamos ter esse formulário O que é meio óbvio, tá? A gente vai ter aqui o nosso título Então, sei lá O problema Então, título A gente tem um título Que vai estar aqui também Uma variável A gente vai ter um parágrafo aqui Com a descrição do problema Descrição E a gente pode ter aqui ou não Um link, né? Então, se Vamos fazer o seguinte aqui A gente pode colocar aqui um link Que vai ser um É... Vou chamar de voltar Esse link de voltar E a gente pode simplesmente Passar esse link aqui, ó Link A gente pode englobar aqui Porque às vezes Eu nem coloco Nossa, tô sem voz já Às vezes eu nem coloco aqui O link Então, if Então, se link For diferente De nulo Cai aqui dentro E a gente tem que fechar o if, né? And if Então, aqui a gente tem Basicamente dessa forma Então, a gente tem um título Que a gente vai passar pra função A gente tem a descrição A gente pode ou não Ter um link aqui Eu acho que é isso daí BG White Beleza Então, vou cadastrar qualquer produto Errado aqui Enviar Caiu nessa telinha Horrível aqui E, pessoal É o seguinte, ó Pra gente conseguir chamar esse cara aqui O que eu vou fazer? Olha só Então, vai ficar uma coisa bem universal, né? Aqui na... Deixa eu ver Na Core Controller Eu vou criar uma função aqui Protected Ou pode ser pública? Eu posso ser pública Porque o meu O meu core, por exemplo O route core Pode ser que ele usa ele, né? Então, eu vou chamar aqui de Vai ser um público É... Vou colocar aqui Show Message A gente vai ter aqui A String Título String Descricão A gente vai ter aqui A String Link E a gente vai ter aqui Um int HttpCode Sim, a gente vai ter um HttpCode Então, antes de mais nada Da gente continuar qualquer coisa Eu só preciso atribuir um function aqui Senão não vai funcionar Então, function Show Message Título String Descrição Link HttpCode Aqui a gente vai colocar o seguinte Então, HTTP ResponseCode Qual que é o código de resposta? 400? 500, né? Se você não sabe o que é isso Dá uma olhadinha nas aulas passadas Que a gente já fez isso A gente já deu uma olhada sobre isso E também Dá uma pesquisa lá no site da Mozilla Procura no Google E é Http ResponseCode Então, 401 400 302 301 Que é o de redirecionamento Cada código Link fará uma coisa diferente Para o navegador E esse código de resposta É muito importante Para dizer para o browser Para dizer para o Google Para dizer para serviços Para dizer para outros computadores O que aconteceu Por exemplo Quando essa tela soft foi migrada Da versão antiga para nova A gente pegou todas aquelas URLs antigas E mandou o cara para uma nova URL O Google Não entende Por que ele mandou para essa página E ele mandou para outra Por que ele fez isso Então a gente tem lá Um redirect Um código Que fala Esse código aqui A gente usa quando a gente pega a URL antiga E manda para uma nova URL Então o que o Google faz É falar Ah, essa era antiga E mandou para aquela nova Então eu não vou mais indexar essa antiga não Vou começar a indexar aquela nova Vou remover essa antiga E eu vou incluir aquela nova Beleza Então isso é importante Aqui para a gente Então eu vou colocar aqui O HTTP Code Que por padrão Se a gente não define nada Vai ser 200 Então Tudo sucesso Olha Funcionou Então se eu der um E Alguma coisa interna ali Então 500 404 E assim por diante Beleza E a gente tem aqui agora Pessoal O seguinte Está dando um código De A gente vai dar aqui Então Um This Load This load Vai chamar esse método aqui mesmo Load E a gente vai passar aqui O seguinte A gente não tem ali Pessoal O View A gente não tem aqui Esse Não Tem sim A gente só não tem o area Deixa eu dar uma olhada Não A gente não tem o area Beleza Mais fácil ainda Então eu vou passar aqui O partials Partials Barra Message Desse jeitinho aqui Message E aqui Eu vou passar Os meus parâmetros Que vai ser Título Vai se associar com Título A gente tem uma função Nulo Aqui Aqui então Formulário Inválido Aqui a gente vai ter O nosso Deixa eu ver Nosso Os dados Fornecidos São inválidos E link Não vou colocar Deixei pronto ali O link Para caso vocês queiram utilizar O HTTP code Também Afinal de contas É um framework Então tem que ter Então olha só Formulário inválido Se eu quiser mandar o cara De novo lá para o produto O que eu faço Simplesmente olha A gente vai vir aqui Eu posso passar aqui O segundo parâmetro Vou colocar aqui Quebradinha assim Vai ficar mais fácil A gente visualizar Tá bem Então se eu quiser Colocar o link Simplesmente passo aqui O base Que é a minha raiz E passo aqui Novo produto Dessa forma Mandei enviar Olha só Voltar né Caiu aqui então Para o nosso link Eu posso vir até aqui Nesse botãozinho E colocar uma classe Então classe BTN BTN Info Né Um botãozinho Uma cor azulzinha Voltar Ou simplesmente Um danger Default Secondary Não tem Primary Primary tem Vai ficar então O info aqui mesmo Beleza Então Voltar Caiu aqui E ainda eu posso Colocar aqui um código De resposta Como por exemplo 412 Se eu não estiver errado Que quer dizer Que a gente Recebeu a requisição Mas ela não está Bem formatada Na verdade Não é 412 Aqui a gente vai usar O 422 Que diz que a requisição Está bem formatada Mas inabilitada Para ser seguida Devido a erros semânticos Erros do formulário Como outra coisa né Então aqui é 422 Beleza Então Se eu vier aqui Atualizar a minha página Né Tem duas agora com Deixa eu deixar uma aqui Se eu vier aqui Inspecionar elemento E pedir para vir aqui Em networking A gente vai ver Qual que é o código De resposta Opa desculpa A gente consegue ver Qual que é o código De resposta Olha só 422 Enquanto o Bstyle O fonte Todos os outros serviços Foram muito bem Recebidos Então só a nossa página Aqui Que não está legal Então além da gente Retornar aqui Que o formulário Está inválido Uma tela bonitinha A gente simplesmente Também Devolveu uma descrição Devolveu um link opcional E a gente devolveu Um código de resposta Olha só A qualidade Desse nosso produto Então eu vou finalizando Por aqui Dúvidas, críticas, sugestões Deixem nos comentários E a gente Se vê na próxima